Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo Carlos Maggioli aí, venho com mais um vídeo aí, agora eu venho mostrar pra vocês a segunda parte, entendeu? Aqui da obra do Mercado Rio Sul, que esse terreno é aquele terreno que nós trabalhamos aqui com a Vovó Zona, tá? Mas primeiramente, falar com vocês aí, vocês gostando do vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante para vocês receberem as notificações dos vídeos quando são lançados no canal, entendeu? E pô cara, a participação de vocês, eu agradeço muito, com os likes, com as curtidas, entendeu? Com os comentários, eu agradeço muito mesmo, tá? Aí voltando agora, aquele terreno que eu preparei, vou até botar uma foto, daqui a pouco vou botar uma foto mostrando o jeito que era o terreno, e o jeito que está agora, entendeu? E mostrar pra vocês, mas olha, eu tô agora, vim agora pra preparar, eu fiz o corte aqui das sapatas aqui, dessas estruturas aqui, nessa parte aqui, entendeu? Aí eles prepararam e fizeram o piso, fizeram o piso de 25, entendeu? 20 ou 25 ali, centímetro de altura, com malha, entendeu? Aqui essa parte já tá pronta, ó, estão levantando as estruturas, aí agora eu vou começar a escavação nessa parte daqui, até ele perto da escavadeira, né? Aí conforme for o serviço, eu vou mostrando pra vocês, valeu galera? Aí daqui a pouco eu volto aí, com a parte aí do vídeo, e eu vou botar a foto agora, pra vocês verem o antes, como que tava, e como ficou o chão, antes de fazer essa parte aqui, valeu? Um abraço, hein? Olha aí galera, voltando com o vídeo aí, mostrando pra vocês, ó, comecei a cavar aqui, né? Fiz tipo um T, cavei ali, ó, cavei lá, agora fiz essa valeta aqui, pra interligar a estrutura ali, aí quero ver com o rapaz como vai ser, se eu vou cavar mais pra cá, eu vou cavar mais pra cá, entendeu? Aí eu tô esperando mais orientação aí do mestre aí, valeu galera? Aí daqui a pouquinho o serviço desenvolvendo, eu vou mostrando pra vocês, valeu? Pra fazer a base pra essa estrutura aí, ó. Tamo junto, daqui a pouco eu volto, hein? Um abraço. Valeu galera, beleza? Dando continuidade aí, ó, mostrando pra vocês aí, finalizando, né? O dia hoje, deu pra cavar bastante vala, entendeu? Foi o dia todo cavando, mas o problema foi o seguinte, o volume foi grande, que eu tive que amontoar material ali, ó. Tive que amontoar material ali, pra mim poder amanhã, no outro vídeo agora, começar a cavar daqui pra lá. Entendeu? Se vocês gostando do vídeo aí, ó, se inscreve no canal, não esquece de dar aquele like, aquele joinha, entendeu? Compartilhar. Valeu galera! Um abraço aí do seu amigo aí, Carlos Maggioli. Valeu galera!